E aí galera do Missal, nessa aula vamos fazer um exemplo aí para a gente exercitar o que a gente viu na última aula sobre o método da variação dos parâmetros. Então aqui está a nossa equação diferencial que a gente vai ter que resolver através da aplicação desse método. Então se você lembrar lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver qual é a resposta da equação homogênea associada. Então a gente vai resolver primeiro a equação diferencial homogênea associada, que é y'' menos 8y'' mais 16y igual a zero. Para resolver essa equação a gente já viu que é bem fácil, a gente faz aquela equação característica lá. E essa equação aqui, se você fizer a fórmula de Bhaskara, vai nos dar λ igual a 4, são dois λ iguais. Portanto, a nossa solução, que a gente chama de resposta natural aí, de x, vai ser c1, e na 4x, mais c2x, e na 4x. Agora, a gente vai chamar esse e na 4x de y1 e esse x e na 4x de y2. E vão ser aquelas duas soluções lá que a gente vai usar para aplicar o método da variação de parâmetros. Então, agora a gente vai partir para a aplicação do método da variação de parâmetros. Ou seja, a gente vai resolver a equação não homogênea. Como é que a gente vai fazer isso, então? Lembra lá do método da variação de parâmetros. A gente vai dizer que a solução particular dessa equação vai ser da forma v1 de x, y1 de x, mais v2 de x, y2 de x. Essa aqui é a forma da yp. Então, a gente tem que tentar determinar o v1 e o v2 aqui. Para isso, conforme a gente fez na última aula, a gente vai chegar num sistema com a seguinte cara. Olha só, vai ser v1' y1 mais v2' y2 igual a zero. E v1' y1' mais v2' y2' igual ao r de x. Que o r de x é a entrada do nosso sistema, que vai ser aquele e na 4x sobre x quadrado. Olha lá. Está aqui o nosso r de x. E na 4x sobre x quadrado. Então, a gente chegou nesse sistema aqui. Vamos montar ele agora com os valores que a gente tem de y1 e y2, que são justamente essas duas soluções da equação homogênea. Então, eu vou determinar o y1' e o y2'. O y1' é a derivada de e na 4x, que é igual a 4 e na 4x. O y2' é a derivada de x e na 4x. Pela regra do produto, então, isso vai dar e na 4x. Se tu derivar o x e manter o e na 4x constante, agora eu vou manter o x. Derivar o e na 4x vai dar 4 e na 4x. Então, agora que eu tenho o y1' e o y2', eu vou escrever esse sistema aqui novamente, agora com os valores que eu sei. Então, vamos lá. A gente vai ter v1' que multiplica o y1, que é e na 4x, mais v2' que multiplica o y2, isso é igual a zero. Depois, a gente vai ter v1' que multiplica o y1', que é 4 e na 4x, mais v2' que multiplica e na 4x, mais 4x e na 4x. Isso é igual a e na 4x sobre x². Esse aqui, então, é o nosso sistema. Agora, para melhorar a cara dele, eu vou dividir as duas equações por e na 4x. Nota que e na 4x é sempre diferente de zero, então, eu posso fazer isso. Todos esses termos aqui vão sumir, olha só. Eu vou ficar, então, com uma equação assim. Um sistema de equações. Está montado, então, o nosso sistema aí que a gente tem que resolver. Agora, como eu falei na última aula, tu pode resolver ele da forma que tu quiser. Eu, olhando assim, achei o jeito mais fácil isolar o v1' nessa equação aqui. Então, da equação 1, a gente tira aqui, v1' é igual a menos x v2'. Agora, eu vou substituir isso aqui. Na equação 2, aqui em cima, e daí eu vou obter, então, 4 que multiplica menos x v2' mais 1 mais 4x v2' igual a 1 sobre x². Agora, nota que aqui eu vou ter menos 4x v2' e aqui eu tenho mais 4x v2'. Então, esse 4x v2' vai se cancelar com esse aqui e eu vou ficar, então, com v2' igual a 1 sobre x². Agora, voltando lá para essa relação aqui, eu tiro que v1' é igual a menos x vezes 1 sobre x², que dá menos 1 sobre x. Agora, para obter o v1 e o v2, eu tenho que fazer a integração. Então, nas duas eu vou considerar a constante de integração igual a zero. porque eu estou procurando 1v1 e 1v2, não precisa ser nenhum específico. Então, a integral de 1 sobre x² vai me dar, isso aqui é x⁻², então, vai ficar x⁻¹ dividido por menos 1, que é menos 1 sobre x. O v1, isso aqui é menos x⁻¹, quando eu integrar, vai dar menos o logaritmo natural de x. Então, tá, agora que eu encontrei v2 e v1, eu vou substituir lá naquela forma da solução, essa aqui, ó, a solução particular, yp, v1, y1, mais v2, y2, e a gente vai ter a solução completa. Então, o yp vai ser igual a v1, que é menos ln de x, vezes o y1, que é e na 4x, mais v2, que é menos 1 sobre x, vezes o y2, que é x e na 4x. Esse x vai cancelar com esse aqui. Eu posso fatorar o e na 4x. Então, isso vai dar e na 4x, que multiplica menos ln de x, menos 1. Portanto, a nossa solução geral da equação diferencial, y de x, vai ser c1 e na 4x, mais c2x e na 4x, mais menos ln menos 1, que multiplica o e na 4x. E aí, tá resolvido, então, o problema pelo método da variação dos parâmetros. É um método bastante algébrico, bastante fácil de se errar em alguma conta, mas que nos proporciona várias soluções aí, se a gente já souber as soluções da equação homogênea, ou, nesse caso, a gente também pode calcular essa solução. Era isso aí, então, e até as próximas aulas, quando a gente vai começar outros métodos de resolução. Resolução